Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, mais uma parábola. A história de hoje conta que a Fernanda foi até o sacerdote, até o padre ali da sua paróquia e perguntou Padre, ir à missa aos domingos é obrigatório? É pecado se eu não for à missa ao domingo? E o padre muito calmo, muito sereno disse Fernanda, será que você acha que está entendendo que ir à missa todos os domingos é uma obrigação? Você está vendo sob essa ótica? Você está enxergando que ir à missa todos os domingos é fanatismo? É isso que você está enxergando? Você está entendendo que ir à missa aos domingos é chato? Você entende que não ir à missa é pecado? Olha, Fernanda, vou te dizer uma coisa A missa é uma resposta de amor a Deus por todo o amor que você recebe dele Quando você entender que é preciso alimentar a sua fé com a palavra de Deus Com o pão da vida, o próprio Jesus Corpo, sangue, alma e divindade Presença real na hóstia santa Não é uma hóstia que simboliza Jesus É o próprio Jesus vivo E você vai se alimentar dele Participar de uma grande família Que quando você não vai, quando você não participa da missa Seu lugar fica ali vazio O lugar na mesa da Eucaristia está vazio porque faltou você Deus vem ao seu encontro Quer se encontrar com você Quer se unir a você E você não aparece Nós temos que ter fé É preciso viver a nossa fé O domingo É dia De estar com Deus Porque Deus é bom Deus é amor Deus é maravilhoso E te ama de todo o coração Sabe você, Fernanda, já deve ter experimentado Aquela sensação de que A missa não muda É sempre a mesma coisa É tudo igual Tudo repetitivo Lembre-se, porém, que A sua família não muda Você a ama, não é isso? A sua escola é a mesma E você a frequenta Os seus amigos são os mesmos E você não se enjoa deles Você vai ouvir também de muita gente Que ir à missa Só vale quando a gente tem vontade Olha Nós Devemos educar a nossa vontade Para querer coisas boas Que nos fazem crescer Que nos fazem ser felizes Que nos fazem amar mais a Deus E querer estar com Deus Por isso Que você possa compreender O significado da Santa Missa E não torná-la como uma obrigação Como um fardo pesado Mas entender que a missa É este verdadeiro encontro Do Deus Criador Com a sua criatura Com o seu filho Com a sua filha amada Que quer se unir a você Que espera por você E que quer estar Junta e contigo Nesta união íntima de amor Na Sagrada Eucaristia Pai nosso que estáis Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé Amém Música Amém.